Dois anos trabalhando pela internet, será que realmente valeu a pena? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais se realmente valeu a pena abrir mão de algumas coisas na minha vida para viver apenas pela internet. Será que realmente eu tive retorno financeiro com isso? Será que realmente alcancei todos os meus objetivos? Bom, se você já gostou desse vídeo, meu nome é Diogo Mitsuda, eu trabalho com marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Se você gostou desse tema, já deixe seu like aí embaixo também. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora nesse botãozinho vermelho embaixo, assim você vai receber as notificações. Lembrando, se você queira receber 100% dela, tica o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações. Então, bora lá para o tema. Bom, como muitos me acompanham aqui no meu canal e acompanham já durante um tempo aí, o meu primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi dia 30 de agosto de 2016. Faz em torno de mais ou menos uns dois anos atrás que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Um dos primeiros passos aí de estar dando um novo rumo na minha vida. Como muitos já sabem, e eu já falo aqui constantemente no meu canal, e eu gosto de falar porque muitas pessoas pensam que só são aquelas pessoas que nasceram em berço de ouro ou têm alguma condição financeira. Eu não tive condição financeira alguma, eu trabalhava como empregado também, eu era funcionário. E eu comecei a dar meu primeiro passo no marketing digital há dois anos atrás. E também eu era bacharel em direito. Eu estava cursando, graduando o curso de direito, eu me formei, eu tirei meu diploma, mas eu não continuei a trabalhar com direito. E assim eu comecei a jornada de marketing digital e trabalhar pela internet, ganhar dinheiro online. E no começo, realmente, foi muito difícil. Eu gostaria de compartilhar essa questão para vocês, que ganhar dinheiro pela internet não é algo fácil, mas é algo que você trabalha muito e você batalha para conquistar os seus sonhos. E era algo que eu sempre buscava na minha vida, era algo que eu queria trabalhar, e trabalhar da minha casa, no conforto do meu lar, perto da minha família, ter mais tempo de qualidade. Só que no começo foi muito difícil, porque eu tinha que aprender muito sobre marketing digital, eu tinha que estudar muito sobre o que era o marketing digital, colocar as técnicas, o que significava SEO, o que significava copywriting. Então, assim, muitas coisas eram muito novas para mim. E eu acho que isso não é muito diferente da nossa vida real, digamos assim, na nossa vida com pessoas, diferente do online, né? Mas é porque quando a gente trabalha em uma empresa, a gente começa do zero mesmo, muitas coisas são novas, aprendemos do zero, precisamos de pessoas para poder nos capacitar. E até mesmo alguns cursos para poder nos capacitar e trabalhar no mercado de trabalho que queremos nos inserir. E muitas pessoas pensam que trabalhar online é apenas buscar dicas pela internet, buscar diquinhas aí de como ganhar dinheiro pela internet, mas pelo contrário, pessoal, é da mesma forma que você vai ter que aplicar algumas coisas que você aprende nos cursos, ou até mesmo de alguns canais que você busca, você tem que estar aprendendo sim realmente como um profissional. Muitas pessoas pensam que trabalhar pela internet é apenas aprender diquinhas e apenas umas coisinhas outras aí mágicas, algumas pílulas mágicas aí que você toma e você acaba ganhando dinheiro pela internet do nada. Na verdade, não. Na verdade, a verdade mesmo é você estudar muito e você aplicar. E eu esqueci até mesmo de falar algumas coisas que eu fiz no começo, mas o que fez grande diferença no meu negócio é que eu trabalhei muito, trabalhei muito mesmo, pessoal. Eu coloquei em prática tudo o que eu estava aprendendo. Aí agora eu vou falar um negócio aí que muitos vão achar também, vão criticar às vezes, mas é a pura verdade que eu fiz um treinamento. Eu comprei um curso de marketing digital e se alguns se interessarem, e não aqueles críticos lá que toda hora falam, ah, você quer vender curso e tal. Não, na verdade não, pessoal. Eu não quero vender curso, mas também eu ganho comissão se você comprar comigo. Mas, na verdade é que, sim, realmente, o curso de treinamento é essencial para quem quer começar a trabalhar online. Não adianta você querer achar que ganhar dinheiro online, trabalhar online, é algo que você aprende do dia para a noite, ou seria algo muito fácil, ou seria algo mágico que você faz e você ganha muito dinheiro online, tá? Na verdade, você tem que ter muita aplicação. Então, eu vou deixar um link aqui abaixo para que você possa, se você tem interesse de se tornar um profissional na área, você possa estar também seguindo esse rumo, fazendo um treinamento, um curso sério mesmo, e assim você possa dar o seu primeiro passo, e assim você ir além e ser diferente no mercado de trabalho, na parte de negócios online, tá? Porque muitas pessoas não querem começar com esse lado aí, e pensam que apenas ter diquinhas na internet vai ter sucesso. Então, se você queira dar o primeiro passo realmente profissional, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa estar dando o seu primeiro passo como profissional mesmo nessa área de marketing digital. Bom, então, na verdade, o meu primeiro passo aí foi fazer um treinamento e colocar em prática. Não é fácil, pessoal, realmente não é fácil você ter sucesso online. A maioria, eu digo assim que praticamente 90% daqueles que começam trabalhando online, apenas 10% eles têm sucesso. Mas por que acontece isso? Acontece porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas acham que isso não é para ela, muitas pessoas acham que trabalhar online não é algo que foi feito para ela. Então, ela acaba abrindo mão disso, né? E aqueles que persistem, aqueles que aplicam e aqueles que realmente alcançam a primeira venda ou até mesmo crescem vendendo muito, são aqueles que realmente, aqueles que perseveraram, aqueles que colocaram em prática. E é claro, outra porcentagem também, aqueles que não deram certo, foram aqueles que não colocaram em prática também. Aquelas pessoas que tiveram até o curso, compraram até o curso mesmo, só que não colocaram em prática. Eu sempre falo com algumas pessoas, as pessoas vêm falar comigo, falam, Diogo, eu adquiri um treinamento, ou até mesmo adquiriram também, Diogo, eu não estou tendo resultado com marketing digital, o que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? Aí eu falo, tá, primeira coisa, o que você colocou em prática? Ela fala que nada, ela não fez o cadastro na Hotmart, ou algumas até mesmo fizeram o cadastro, se afiliaram a alguns produtos digitais, infoprodutos na Hotmart, monetize, só que não fizeram a estratégia aplicada, ou seja, não construíram uma estrutura para que as pessoas tenham acesso ao seu link de afiliado. Então, dessa forma, realmente não vai ter resultados com marketing de afiliados. Então, isso é o grande problema dentro do marketing de afiliados. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que me procuram. Elas não colocam em prática o que elas aprendem, ou o que elas vêm na internet, ou muito menos o curso que elas compraram, elas não colocam em prática. Elas gastaram dinheiro com isso, só que não colocaram em prática. Infelizmente, a maioria das pessoas fazem isso, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo, eu peço carinhosamente que vocês apliquem o que você está aprendendo, seja o vídeo que você está assistindo aqui no meu canal, ou até mesmo um treinamento que você comprou. Porque eu creio que aquelas pessoas que compram treinamento, desembolsam dinheiro, ou investem, na verdade, o correto, para mim, seria um investimento na sua vida profissional. Você coloca em prática, porque não vale a pena você gastar um dinheiro, praticamente você vai rasgar o seu dinheiro e jogar fora se você comprou o curso e você não aplicou conforme o que você estuda, tá? Um outro conselho que eu quero deixar para você, que quer começar no marketing de afiliados, é que muitas vezes você vai se deparar, se você realmente não está tendo vendas, as primeiras vendas, ou nunca fez uma venda, é muito mais fácil você se deparar do seu desânimo. Você falar, cara, isso aqui não é para mim, não está dando certo, eu vou desistir. Então, muitas vezes você vai se deparar com isso. Só que o que fez a diferença, quando eu comecei, eu também já tive esse momento meu de que não está dando certo, não estou conseguindo fazer minha primeira venda, e realmente dá um desânimo. Só que o que fez a diferença no que eu tive, meu sucesso, é que eu não desisti, eu perseverei no que eu queria. Eu pensava, cara, eu não quero voltar na estaca zero, o que seria voltar como empregado, distribuir currículos aí, e começar a aturar pessoas falando no meu ouvido, falando coisas que eu não queria, por exemplo, você é incompetente, ou às vezes até em questões de assédio moral, que eu lembrava que eu recebia também, eu não queria voltar nessa vida. Mas sim, eu queria ter minha vida particular mesmo, meu tempo para poder fazer o que eu quiser. Muitas vezes eu contei aqui no meu canal, que teve um dia que eu queria cortar cabelo, e eu falei para o meu gestor, eu gostaria de sair um pouco mais cedo para poder cortar cabelo, todo mundo olhou meio assustado, tipo, o cara está pedindo para sair cortar cabelo, no meio do expediente. Só que era algo que eu queria, essa liberdade, essa vontade de quando eu queira fazer alguma coisa, eu tinha essa liberdade de sair, parar tudo o que eu estou fazendo, e ir lá fazer o que eu queria. Então, muitas pessoas, quando estavam no meu trabalho, achavam isso um absurdo, só que para mim não era um absurdo. E hoje eu posso fazer isso, hoje eu posso abrir mão do que estou fazendo aqui agora, depois eu continuo e vou cortar cabelo. Diversas vezes eu fiz isso. Então, hoje isso é uma realidade. Então, muitas vezes a pessoa não acaba vendo o que ela era antes, e o que ela pode se tornar no futuro. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que, o que eu desejava diante a disciplina e a perseverança. Quando eu estava aplicando no meu negócio, eu ficava até tarde, às vezes eu voltava na hora do meu almoço, eu almoçava, praticamente engolia a comida, depois colocava em prática o que eu aprendia, e depois das seis também, quando eu voltava do trabalho, eu voltava e colocava em prática de novo. Era a questão de persistência e também a questão de você ter a disciplina de aplicar tudo o que você está aprendendo. Quando eu comecei a colocar em prática tudo o que eu estava aprendendo, constantemente, todos os dias, eu comecei a ter minhas primeiras vendas. Eu comecei a ganhar meu primeiro negócio, minha primeira venda, na verdade, eu comecei a aplicar, eu comecei a ganhar minhas primeiras comissões, e eu comecei a verificar assim, poxa, realmente esse mercado dá certo. E assim eu fui escalando, 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 e quando eu vi, eu já tinha fatorado mais de 4 mil reais um mês, 5 mil, 7 mil, e quando eu vejo, o meu negócio tornou uma proporção tão grande que hoje eu falo, hoje eu posso viver exclusivamente pela internet. Então é isso que eu quero falar para vocês. Eu falo que no começo é muito difícil, realmente, só que quando você coloca em prática, que você acredita no seu negócio que vai dar certo, uma hora ou outra vai dar certo. Eu digo que a chave vai virar. Então é muito importante você ver essa questão de que no começo pode ser difícil, só que eu sei que vai dar certo futuramente. Por que você tem que trabalhar essa mentalidade? Eu digo a mentalidade que é o mindset. Porque muitas vezes, você não vai ter realmente vontade de trabalhar. Só que se você trabalhar o seu mindset, você tem a sua disciplina muito bem elaborada, bom, vou acordar de manhã, vou fazer um café, vou comer o café da manhã e tal, você acorda o horário bem tranquilo, não é aquela loucura lá, que no meu caso era acordar de manhã lá. Quando eu pedi demissão do meu emprego, eu ia me tornar, na verdade, gestor de uma equipe e também advogado. Então depois eu comecei a falar assim, bom, agora eu vou acordar de manhã, quando eu pedi demissão, eu vou acordar de manhã, depois às 8 horas eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a fazer vídeos, começar a fazer artigo, e-mails, falava no WhatsApp. Então assim, muitas coisas eu colocava em prática. Claro, eu criei um cronograma do que eu ia fazer todos os dias. E até que um dia eu comecei a ter vendas. Entendeu? Então é muito prático você colocar, é muito simples você colocar, só que não é fácil, porque você tem que ter uma certa disciplina para colocar em prática tudo o que você está aprendendo. Então, se você colocar dessa forma, o que eu contei para você desde o início, até o que eu contei até agora, com certeza você vai ter sucesso no seu negócio online. No começo é difícil? É difícil fazer suas primeiras vendas. Isso com certeza é. Só que quando você começar a ter suas primeiras vendas, você vai começar a ver qual é o modelo, qual é a estratégia que está dando certo no seu negócio. Então é só você replicar essa estratégia, e também buscar mais conhecimento, como você pode aplicar outras formas de técnicas. E assim você pode escalar ainda mais o seu negócio online. Bom, esse aqui foi um vídeo rápido de dica que eu quero passar para vocês nesse ano de 2019, como você pode ter sucesso nos seus negócios online e assim você buscar a sua independência financeira, como eu consegui também nos meus negócios online. Então, se vocês viram, dia 30 de agosto de 2016, foi o meu primeiro passo no marketing de afiliados, e hoje eu tenho sucesso no meu negócio online. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse que eu compartilhei com vocês, a minha experiência dentro do marketing de afiliados. Espero que você também tenha sucesso, você abra o seu negócio online, dê o seu primeiro passo, acredite no seu negócio, acredite no seu potencial, qualquer pessoa pode começar. Eu falo que o marketing de afiliados é muito democrático, qualquer pessoa pode começar. Então, você hoje, pode começar hoje, e se você queira realmente começar, dar o seu primeiro passo de uma forma gratuita, eu estarei deixando para você, eu fiz um curso gratuito para aqueles que não tem condição de comprar algum curso, eu vou deixar o link na descrição, para você dar o seu primeiro passo dentro do marketing de afiliados, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero que você dê o seu primeiro passo nesse ano de 2019, então, se você gostou desse vídeo também, deixe seu like aí embaixo também, para estar ajudando o canal, e também, se você queira também acompanhar os vídeos que eu estarei subindo aqui no meu canal, você pode estar também se inscrevendo no botãozinho vermelho aqui abaixo, mas também, tique o sininho cinza ao lado, para você receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal, tá ok? Então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.